Segundo turno, provavelmente o Flamengo jogará com a camisa rubro-negra e o América com a camisa branca. E também o lado do campo. E no futebol, isso tem peso. Pode acreditar. Aí vem o Flamengo de novo. Veja a arrancada do Maurinho, vai descolar o cruzamento, vai na aututa, subiu, toque do Atirson. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! A Atirson número 6! O toque de cabeça, a bola quica, muda um pouco a trajetória o suficiente para atirar o Adriano. Observe, o Adriano chega a tocar nela e ela vai para o fundo da rede. 15 minutos do primeiro tempo, Atirson número 6! O primeiro do Flamengo! O primeiro do campeonato estadual do Cariocão 2000! Habilidade na velocidade, tentando o Flamengo no contra-ataque, Petkovic. Reinaldo na direita, Beto também se apresenta no jogo. Aí o Petkovic. Mais atrás, no Atirson. Beto recebeu o pé direito! Gol! Laço de Beto para o Flamengo! Um golaço de Beto no Maracanã! Recebeu! Mesmo sem estar com distância suficiente para um chute forte, soltou uma bomba com muito efeito! E a bola foi para balançar a rede do América! Aí a comemoração do Beto mostrando a camiseta para a galera! Dois para o Flamengo! Zero para o América! Beto número 7! São os primeiros dois minutos do segundo tempo! Olha a bola aí para o Reinaldo! Brigou! Ganhou o Reinaldo! Botou na frente! Tirou o goleiro! O Reinaldo vai fazer! Gol! Gol do Flamengo! Deinaldo no Maracanã! Botou na frente na velocidade! Tirou o Fábio Terra! O goleiro saiu! O drible! Tira o goleiro! Tira o Leonardo! E aí com o gol aberto só empurra para o fundo da rede! Um lindo gol do menino Reinaldo! Ele disse que ia dedicar um gol para a dona Francisca Cândido no show do intervalo e cumpre a promessa! Está aí dona Francisca! E para a nação rubro-negra! Já você vai ver de novo o gol do Reinaldo! Que gol do Reinaldo! Olha o Marcos Paulo! Tentou para trás! O França chegou batendo o desvio do Luiz Alberto! Está jogando com a Tirson! Aí Luiz Alberto! Cabeça erguida! Com estilo! Vem o zagueiro do Flamengo! As revelações do Flamengo nos últimos anos! Tem só 22 anos o Luiz Alberto! Olha o corte! Que bonito! Tuta vai para a área! Reinaldo também! Luiz Alberto! Saiu lá da defesa com ela! Bateu cruzado! Para trás! Tuta! Gol do Flamengo! Tuta número 9! Só teve o trabalho de completar a grande jogada de Luiz Alberto! Saiu da defesa com uma bola! Saiu driblando! Levou! Foi na linha de fundo! Veja! Mais um toque! Aí prepara! Vem o cruzamento! E o Tuta só empurra de esquerda! Artileiro que é! Mandando para o fundo do gol! Grande lance do Luiz Alberto! Gol de Tuta no Maracanã! Aos 12 do segundo tempo! Flamengo 4! América 0! Fator de desequilíbrio! Imprevisibilidade da saída do zagueiro para fazer toda a jogada que resulta no quarto gol que levanta a torcida rubro-megra no Maracanã! Olha o atiros são aí! Reinaldo na área! Tuta também! Cruzamento! Para o Reinaldo! Chegou! Dominou! Girou! Bateu! Gol! Gol de Reinaldo no Maracanã! É o quinto do Flamengo! Recebeu! Dominou! Girou! Escolheu o canto na jogada de Atirson! Veja! Domina! Tira o corpo! Prepara! Lado de dentro do pé! No cantinho esquerdo do Adriano que nada pode fazer! Agora na cama invertida! Entre as pernas do Fábio Terra! O quinto do Flamengo! Procurando para você mais um detalhe! Para você sentir esse gol do Flamengo! De todas as maneiras! Para a festa da torcida rubro-negra!